Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal, tá bom, gente? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar aqui lavando os panos que, confesso, gente, para vocês que já tem bastante roupa suja, porém, está faltando água. Minha caixa de cima já está seca, eu vou ter água só na minha caixa do quintal, tá bom, gente? Aí, eu vou estar aqui botando um tanquinho, como sempre que eu faço aqui no banheiro, perto da porta do banheiro, e vou estar colocando água para lavar os panos, tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostar, não esqueçam de curtir e compartilhar, que vai estar me ajudando bastante, tá bom, gente? E eu peço muito favor a vocês, de coração, gente, que assistam o vídeozinho até o finalzinho, que vai estar me ajudando bastante em questão de horas, tá bom, gente? E é isso. Bom, gente, aqui está os panos, ó. Então, o cesto já está cheio e eu estou precisando de lavar. Aí, eu vou estar lavando e mostrando para vocês. Não esqueçam, gente, de curtir e compartilhar, tá bom, gente? Bom, gente, aqui já está o tanquinho, como sempre, coloca aqui na porta do banheiro, tá bom, gente? Aí, eu vou estar pegando água lá fora, trazendo para colocar aqui nele, tá bom, gente? E aí, eu vou estar pegando água lá fora, tá bom, gente? E aí, eu vou estar pegando água lá fora, trazendo para colocar aqui nele, tá bom, gente? E aí, eu vou estar pegando água lá fora, trazendo para colocar aqui nele, tá bom, gente? Se inscreva no canal. 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 Eu não sei se foi porque eu passei esse tempo todo sem gravar. Voltei a gravar agora. Se eu sei, gente. Eu não fiquei sem entender. Porque eu perdi minhas horas todas. Todinha, gente. Minhas horas. E se você souber algumas sugestões. Como faz. Pra me recuperar minhas horas. Deixe nos comentários. Tá bom, gente? E é isso. E é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.